Oi gente, tudo bem? Vou fazer aqui hoje pão de batata. Esse pão é ótimo para preparar um lanche. Eu gosto de fazer sanduíches com esse pão. Os ingredientes que eu vou usar aqui na receita é 1 kg de farinha de trigo peneirada, mais ou menos 160 ml de água, 500 gramas de purê de batata, 100 gramas de açúcar, 30 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de sal, 2 ovos, 100 gramas de margarina. Os ingredientes aqui para esse pão são só esses. Agora eu vou misturar aqui os ingredientes secos. Vou colocar aqui a farinha de trigo aqui no bowl da minha batedeira, mas esse pão pode ser feito à mão, já fiz várias vezes à mão, só que vai demorar um pouquinho a mais, porque tem que sovar à mão, tá? Vou fazer hoje aqui na batedeira para andar mais rápido. Então eu coloquei aqui ó, a farinha, vou colocar o açúcar, o sal, a margarina, os ovos, vou colocar aqui também o fermento, não precisa ativar, tá? Pode colocar diretamente na massa. Vou dar uma misturadinha aqui. Agora eu vou colocar aqui a batata, as 500 gramas de batata, de purê. Essa batata eu amassei, tá? Então, amasse bem a batata. Pronto, coloquei tudo aqui. Agora, na hora de bater, eu vou acrescentar a água aos poucos, tá? Já bati a massa. Agora eu vou deixar essa massa descansar por 10 minutos, tá? Vou cobrir aqui com um pano de prato e vou deixar por 10 minutos, descansando. Depois que passarem os 10 minutos, vou modelar os pãezinhos, colocar na forma, aí sim, vou deixar descansar até dobrar de tamanho, tá? Por uma hora, uma hora e meia. Depende do tempo aí. Se o tempo estiver quente, demora menos, tá? A massa descansou já por 10 minutos. Agora eu vou modelar os pãezinhos. Terminei de modelar todos os pães. Agora eu vou cobrir. Aqui tá bastante quente hoje, então, assim, eu não vou cobrir com plástico, não. Vou cobrir apenas com pano de prato, tá? Se na sua cidade eu estiver frio, você coloque essa bandeja dentro de um saco plástico que vai crescer mais rápido devido ao calor. Vou cobrir aqui. E agora, vou esperar descansar por uma hora, uma hora e meia, tá? depois é só colocar no forno pré-aquecido a 180 graus e deixar assar até começar a dourar. Mas antes, eu gosto de pincelar uma... pincelar gema de ovo no pão pra ele ficar com aquela cor bem bonita. Pãezinhos prontos! Gente, esses pães estão uma maravilha! Estão fofinhos, gostosos. Faz aí, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Vamos lá.